Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo do canal Elabore Matemática. Sejam muito bem-vindos ao canal do professor Marcos Abba. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da história da fórmula e também a demonstração da fórmula de Bhaskara. Antes da gente ir para o vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal do professor Marcos Abba, deixar seu like, apertar o sininho de notificações para receber sempre que o professor colocar novos vídeos aqui no canal. E também não esqueça de ir lá no nosso canal Elabore Matemática e se inscrever também se você gostar do conteúdo. Nós temos dicas de matemática, nós temos aulas completas de matemática básica, de matemática do ensino superior. Temos uma série completa do Enem. Espero que você vá lá, que você goste dos nossos vídeos e se você gostar, se inscreva lá no nosso canal, deixe seu like também e compartilhe com todos os seus amigos. E se vocês tiverem dúvidas, comentem! E agora, bora lá para o vídeo! Bom pessoal, nós vamos falar nessa aula de hoje, como vocês viram aí no vídeo, sobre a fórmula de Bhaskara. Só para a gente lembrar, a fórmula de Bhaskara, na sua forma completa, é conhecida da seguinte maneira. Dá uma olhadinha aqui. É uma fórmula para você descobrir o valor do x da equação de segundo grau. Para você descobrir o x, a fórmula é menos b mais ou menos raiz quadrada de b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Deixa eu puxar um pouquinho mais a raiz. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tem muita gente que pega essa fórmula e quebra em duas partes. chamando essa partezinha de dentro de delta. Deixa eu colocar aqui, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E, depois, substituindo aqui o delta, ficando com x, é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, né? Que fica mais curtinho do que o que vocês viram ali em cima. Tudo isso dividido por 2a. Então, você, em vez de ficar com uma fórmula longa, você fica com duas formulazinhas curtas. Então, nós temos essas duas opções de apresentação da fórmula. Para a gente começar, pessoal, muita gente chama essa fórmula de fórmula de Bhaskara. É o nome atribuído, né, a essa fórmula porque é uma espécie de uma homenagem feita ao matemático chamado Bhaskara Akaira, ou Bhaskara II, também conhecido, né, que viveu de 1114 a 1185. Era um matemático indiano e ele utilizava uma fórmula semelhante a essa. Não com essa linguagem algébrica, mas uma fórmula muito semelhante a essa. Porém, existe um outro matemático indiano que viveu muito antes de Bhaskara, né? Eu falei para vocês que Bhaskara viveu de 1114 até 1185. Mas existe um matemático indiano chamado Sridhara. E ele viveu do ano 870 a 930. Lembrando que todas essas datas são depois de Cristo. Bom, pessoal, para começar a nossa demonstração, nós vamos pegar primeiro a forma geral, né, o que a gente chama de forma geral, forma, opa, forma geral da equação do segundo grau, que é Ax² mais Bx mais C igual a zero. Essa é a chamada forma geral. E a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar isolar o x. Na verdade, o tempo todo a gente vai tentar isolar o x e deixar ele sozinho, como vocês podem ver ali. E para isso, pessoal, nós vamos primeiro passar o C para o outro lado, né? É um jeito bem simples de fazer. Na verdade, muita gente vai dizer que é menos C dos dois lados, né? A gente faz assim, menos C e menos C aqui, né? Quando a gente subtrai C dos dois lados, do lado esquerdo da equação, ele vai se cancelar com aquele mais C. Ele se cancela e ele aparece do outro lado. Por isso que tem muita gente que vai dizer que o C passou para o outro lado, né? Passou para o lado de lá. Passou para o lado direito da equação. Então vai ficar Ax² mais Bx igual a menos C. Bom, começamos a tentar isolar o x. Só que o problema dessa demonstração é que o x não é muito fácil de ser isolado. Porque você tem o x aqui, que está elevado ao expoente 1, e aqui o x². Eles não podem se somar para depois poder isolar. Não dá, né? Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que dar um jeito de fatorar essa expressão. E a melhor maneira de fatorar essa expressão é tentar construir aqui dentro um trinômio quadrado perfeito. Vocês vão perceber que tudo o que eu vou fazer aqui é para chegar no trinômio quadrado perfeito. Já já eu dou uma revisadinha aqui do que é o trinômio quadrado perfeito com vocês. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer algo, né? Que é pegar os dois lados da equação e multiplicar esses dois lados por 4A. Já já vocês vão entender o porquê do 4 e porquê do A, tá bom? Mas vamos primeiro fazer. Quando eu fizer 4A vezes Ax², vai ficar 4. O A vai encontrar um A aqui, então vai ficar A². X². Quando eu fizer 4A vezes BX, vai ficar 4. Lembrando que quando você está multiplicando, você tem que multiplicar todos os termos. Diferente de quando você subtrai. Você subtrai uma vez aqui e uma vez lá, né? E do lado esquerdo, do lado direito também. Do lado esquerdo eu já fiz. Agora do lado direito, menos 4AC. Eu tinha menos C vezes 4A dá menos 4AC. Vocês já devem estar reconhecendo ele aqui, né? Menos 4AC está ali, bonitinho. Ele faz parte da forma. Bom, o que a gente vai fazer agora nesse próximo passo? Nós vamos somar B² dos dois lados. Eu vou adicionar B². Então, olha só. Quando eu adicionar o B² dos dois lados, vai ficar assim, ó. 4A²X² mais 4ABX mais B², que eu estou adicionando dos dois lados, né? E do lado de cá, do lado direito, vai ficar o próprio B² menos 4AC. Você já deve estar reconhecendo, né? E olha, B² menos 4AC é o delta. Tá, mas por que eu fiz tudo isso? Talvez essa é a pergunta que está passando na sua cabeça. Professor Rodrigo, por que você fez esse 4A e esse B²? Porque agora, pessoal, se você observar bem, nós temos aqui na expressão, do lado esquerdo, um trinômio. E não é um trinômio qualquer, é um trinômio quadrado perfeito. Ele é um trinômio quadrado perfeito. E só para a gente dar uma revisadinha, eu vou fazer aqui desse lado e depois eu apago, tá? Mas olha só, quando você tinha uma expressão produto notável desse tipo, ó. X mais Y e tudo isso elevado ao quadrado, isso daqui se chama produto notável. Vocês devem ter aprendido que essa expressão, ela é a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Você deve ter aprendido isso. É uma maneira de você resolver esse produto notável. Se você quer confirmar isso, basta repetir esse parênteses duas vezes e fazer as distributivas. Você vai ver que dá exatamente isso. O que é a fatoração? O que é fatorar no trinômio quadrado perfeito? É pegar algo desse jeito, ó, um trinômio, como vocês estão vendo aqui, e voltar para esse formato. E olha só, como é que a gente faz isso? Para obter esse X que vai dentro do parênteses, basta tirar a raiz quadrada do primeiro. Para obter o Y que está aqui no parênteses, basta tirar a raiz quadrada do último. Se eu tirar a raiz quadrada, vai cancelar o ao quadrado e vai virar o Y. Depois a gente bota no parênteses e escreve ao quadrado. E o do meio, ele serve para conferir. Tem que ser duas vezes o primeiro vezes o segundo. Agora vamos ver se isso acontece aqui. Raiz quadrada do primeiro, gente, muita atenção. Para fazer a raiz quadrada do primeiro aqui, raiz quadrada de 4 é 2, raiz de A ao quadrado é A, raiz de X ao quadrado é X, e a raiz quadrada do segundo é a raiz quadrada de B ao quadrado é B. Então, mais B. Eu coloco mais, sabendo que é mais, porque aqui o termo do meio é positivo, porque também existe o produto notável que é negativo. E aqui vai ficar elevado ao quadrado. Vamos conferir o termo do meio? Vamos fazer o produto notável todo. O quadrado do primeiro, dá exatamente o que está aqui. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2AX dá 4AX vezes B, 4AXB. 4AXB. Só está fora de ordem. Mas é exatamente o mesmo termo. E o quadrado do segundo? Beleza. Quando a gente chegou nesse ponto, pessoal, o lado de lá e o lado direito a gente só copia, né? B ao quadrado menos 4AC. Quando a gente chega exatamente nesse ponto, é a primeira vez na expressão toda que o X aparece em um lugar só. Ele estava sempre aparecendo em dois lugares. Dá uma olhada. Dois lugares. E aqui ele apareceu em um lugar só. Então agora é possível a gente isolar esse X. Primeira coisa que a gente vai fazer, passa o expoente 2 para lá em forma de raiz quadrada. Então vai ficar 2AX mais B igual a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. Você vai percebendo que cada vez fica mais parecido com a fórmula, né? Bom, sempre que você tira uma raiz quadrada, se ela der um resultado no conjunto dos números reais, esse resultado vai ser positivo ou negativo. Você tem duas opções. Então a gente já coloca o mais ou menos. Passando esse B para o lado de lá, você vai ficar com 2AX. 2AX é igual ao menos B, porque você passou para lá e mudou de sinal, né? É como se estivesse subtraído dos dois lados, igual a gente fez com C. Mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. E aí só falta passar o 2A dividindo. E pronto. A gente vai ficar com a nossa fórmula, como ela é conhecida do jeito completo. Menos B mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado menos 4AC. E o 2A que estava multiplicando vai passar dividindo para esse lado. Dividido por 2A, que é exatamente o modelo que nós temos aqui em cima. E é isso aí, pessoal. Essa é a demonstração da fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostado da explicação. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, de apertar o sininho de notificações e também de compartilhar com seus amigos, né? Se esse conteúdo tem te ajudado, pode ajudar os seus amigos também a aprenderem um pouquinho mais de matemática. Beleza, gente? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!